O Mundo anda às voltas O Mundo anda às voltas O Mundo anda às voltas O Mundo anda às voltas, mas eu estou no sentido inverso Disperso nesta galáxica da minha profética genética Conceição aventurosa, misteriosa A parte deste universo, deste mundo Utilizando algo mais profundo Maiores fultos se levantam De aos tempos astrales Veste sempre dondotes literários Dinados de homens que não vestem paz A altos domínios Congregações, congregações da falsidade Em caminhos nunca retendinho Em declinhos da sociedade Em recidência de DMC de verdade A triada invada Uma estratégia em forma da rede Que caixa a velocidade A luta num estilo puro, emergindo São novos vindos que vêm vindo No alto da montanha Trazem boas novas cultura estranha No futuro Onde seremos nós único futuro Os titãs Nossos clãs Imagens branca tão com a mente De aquelas populares valores Que o povo já não sente Como as escala não se vivem Posturas, culturas que já não existem Más experiências infantis Tornou homens hostis M6s a raiz A falsidade com ele escondiz Vindo o mundo de outra forma Oriundo de um lugar onde a norma Inexistente O ventre Isso um dia deixará de ser útil Para alguns aqueles que acham que o que eu digo é fútil Uma árvore que é substituída por uma parede de tijolo E as mães essas já nem pegam seus filhos ao bolo E a fatia do bolo não é igual para todos nós Você ouvir as primas a voz da mente Caminosa, espirituosa A minha homeniscência tem subordado A minha existência neste lado Onde estou identificado com uma filosofia Vivo minuto a minuto e não Dia a dia Nesta edição sou uma própria bispo Aconselho-me, confesso-me comigo mesmo Não sou dominado Por nenhum estado de cada passo Pelo resultado É um degravo não alcançado Na escada da humanidade Há muito tempo passo em frente Deixou de ser verdade Ao vento da cidade Adoradores da croa A sirene soa E o grito é coa A esperança é se voa Para outro planeta O que é que é essa palavra, nigga? Já ninguém se letra Do começo ao fim Uma coisa é certa O ambiente aquece O cerco aperta Estado de alerta A rima tá solta O mundo manda as voltas São os sabores de revolta Do começo ao fim Uma coisa é certa O ambiente aquece O cerco aperta Estado de alerta A rima tá solta O mundo manda as voltas São os sabores de revolta Extensão global A batalha eterna A injustiça cobiça Sobre quem governa Bruxaria moderna Homens são substituídos Por máquinas androides Homos sapianos São designados Como humanóides O tempo passa Por isso no presente O futuro Tá nas mãos De quem vive no escuro Micro Três pessoas numa só Potência de resistência Contra evasão do robô Não há quem nos trave Escapamos do enclave Que nos tentaram infligir Porque a palavra-chave É consciência Daquilo que és Que foste Daquilo que fazes Sim, somos capazes De ir até o fim Até não sentir Mais nada em mim A estratégia avança Vários mundos alcança Macro presença Com rimas Esquemas Idiomas Indecifráveis Imutáveis São os cromossomas Senhores progressores Escondem os diplomas Não servem nada Perante a realidade pesada A fome mata Corpos formam uma estrada Que conduz a raiz do planeta Mal que fazemos Mas tarde nos afeta Inundações E opções Volcânicas Pestes terremotos Crostas atlânticas A terra reage ao mal que fazemos Perante a sua força diz o que somos A tecnologia avaliu Mas nós continuamos o que fomos Carne, pele e osso Nem sempre usamos O que temos em cima do pescoço Sei que não posso mudar o mundo Mas posso fazer o que faço Traço a traço Cri o meu espaço Estabeleço Novas leis económicas Quando digo que eu tenho preço Apareço com o micro na mão O teu sangue frioqueço Nunca esqueço O dia quando o tempo parou Entrei no reino perdido Nela agora estou Começo ao fim Uma coisa certa O ambiente aquece O cerco aperta Estado de alerta A rima te solta O mundo anda às voltas Somos a voz da revolta Começo ao fim Uma coisa certa O ambiente aquece O cerco aperta Estado de alerta A rima te solta O mundo anda às voltas Somos a voz da revolta 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 O mundo anda às voltas O mundo anda às voltas 360 graus Para dentro Em mim sempre ó Sempre no centro 2.15 anos Vários sacas de suicídio Follow me 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 Se inscreva no canal.